A farinha de mandioca é um dos componentes essenciais da população brasileira, notadamente das regiões norte e nordeste. A partir da raiz da mandioca, são produzidas as farinhas secas, que chamam de farinha branca, a farinha d'água, a farinha puba e também a farinha mista e, é claro, a goma ou fécula. Tem também o tucubi e a farinha de tapioca. O processamento da raiz da mandioca é frequentemente realizado, segundo métodos tradicionais herdados dos indígenas, que foram os primeiros cultivadores da espécie. No entanto, a transformação industrial vem aumentando cada vez mais e novos equipamentos já foram inseridos na produção da farinha. Música 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 A produção da farinha puba. Nós estamos na divisa entre Pacas e Maranhão Novo, na região de Pinheiro Maranhão, o nosso ouro do nordeste. A farinha, nós vamos falar um pouco como ela é produzida aqui no município de Pinheiro. Música Isso aqui está estaldada. Nós temos a melhor farinha do Brasil, você encontra no estado do Maranhão. Eu vou fazer 70 anos. Vai fazer 70 anos de idade. Vai dar um ano para fazer 70 anos. E nunca parou de trabalhar. Eu nunca parei de trabalhar, graças a Deus. Sempre com fartura. Sempre com fartura. Olha, está colocada aqui dentro do forno. Aqui a massa. A forrageira que foi falada é essa aqui. Essa que está aqui na gamela, essa aqui mais grossa, ela vem então para a forrageira. Mas antes disso aqui, antes disso ela passa por onde, Sr. Federico? A mandioca é arrancada, antigamente colocava no pubeiro e passavam três dias. Hoje esse processo acelerou? Acelerou. Como é que está sendo feito? Porque agora nós arrancamos ela, botamos dentro da casa do forno e casca com uma faca. Ah! Casca com uma faca, lava ela e bota no tanque. Aí passam quantos dias? Aí passam dois dias, três dias. Dois dias, mas aí depois ela vai para a gamela para fazer a grande? A gente salvava de gamela, não passa mais por isso? Agora não passa mais por esse processo. Vai por onde? Agora vai para o catitu. Vai direto para o catitu. Direto para o catitu. Cadê o catitu? É, ela está aí só mesmo. Fica aqui no motor, essa mesa aqui é do motor. É, porque nós guardamos o catitu, mas eles não levam. Esse catitu ele corta essa massa? Ele corta essa massa. Depois que ele corta ela vai para onde? Ela vai para o cofo. Aí nós botamos no cofo, aí vai escorrer. Essa aqui é a parte onde fica o cofo, embaixo. E essas pedras pesadas, elas fazem toda uma pressão. E aí passa a espremer então essa massa aqui. O serviço que era feito todo ele manual, você tinha que salvar, e chamava, tipo você faz massa de bolo, era assim que fazia com a massa, antes dela ir para o tipiti. Hoje não. Ela fica aqui imprensada, imprensada poucas horas e logo em seguida ela já está no ponto de ir direto para o tipiti. Ficam dentro desses cofos aqui, olha. Escorrer e aí no outro dia nós botamos no tipiti. Ah, tá aqui. O tipiti é esse aqui, olha. O tipiti é esse aqui, tá? Daqui do tipiti ela volta para a peneira. É, ela vai para a peneira. Aí nós peneira, depois da peneira vem o fofo. O fofo, né? É um processo, mas que facilitou mais. Bota lá em cima. É uma sacada, é? É, é. É um processo, mas que devido a essa questão facilitou muito mais, né? Facilitou. Porque quando ela saia, as pessoas se reuniam, principalmente de madrugada, para descascar mandioca, né? Vamos descascar mandioca lá na Casa do Forno. Todo mundo se reunia e descascava. Aí ela ia para a gamela. Da gamela passava tudo manual. Passava por manual. Aí de lá que ela saia para o tipiti, para espremer, aguardava um certo tempo. Pois é. Muito bem. Então aqui deu uma facilitada, né? Deu uma facilitada. Pronto. Essa aqui está... E essa outra aqui já está no forno. Está esperando mais... Isso aqui vai ser torrada agora. Aqui ela escaldou, coloca na gamela e depois da gamela... Para a forrageira. Vai para a forrageira. Forrageira e forno de novo para torrar agora. Quebrava com a mão. É, quebrava com a mão, na peneira dela. Peneirava, né? Peneirava, né? Mas facilitou aqui esse processo? Fazer por bom agora. Olha, nós estamos apresentando para vocês hoje o ouro do Nordeste. Que é exatamente a farinha, farinha pulpa. Aqui é a que já foi passada lá na forrageira. E um gaspo que eu vi a parede. É. P90min. É. 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 Isso. Guarda. Peguei. É. Legenda Adriana Zanotto